Bom dia, amores! Bom dia! Domingo, chegou o domingo. Eu vou ali agora fazer um passeiozinho, vou mostrar pra vocês lá a Rua das Pedras, tudo. E o look de hoje, olha, produzido pra mim, que a Marilene fez pra me fazer essa viagem, pra me trazer esse marido lindo pra vocês verem. Vou deixar o Instagram dela aqui. Ela faz as cores que você quer, o modelo que você gosta. Eu tô encantada com as peças que foram feitas pra mim. Olha que lindo! Maravilhoso, não é? Ótimo domingo pra vocês, tudo de bom. Vão acompanhando aí que eu vou mostrar muita coisa legal pra vocês hoje. Beijos! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri